Histórias bizarras dos inscritos. Olá, me chamo Beatriz. Aqui em casa, toda vez que minha mãe frita bolinhos de chuva, ela me conta uma história bem interessante que ocorreu na juventude dela. E foi nesse dia que eu fiquei mais assustada. Ela me conta que quando tinha seus 17 anos, ficou de babada a prima mais nova dela, chamada Jennifer. Enquanto a tia da minha mãe, que era responsável pela Jennifer, saiu para fazer algumas compras na cidade. Naquele dia de tarde, minha mãe se sentou com a Jennifer no chão da sala e espalhou os brinquedos para que ela brincasse. Minha mãe era sensitiva e logo começou a sentir uma presença maligna pela casa ou alguma coisa do tipo. Meu Deus, estou sozinha em uma casa assustadora com uma criança. passou pela cabeça dela isso. Mas ela ignorava os pensamentos para não aumentar o medo que estava sentindo. Foi então que Jennifer parou de brincar de repente e olhou para a porta do quarto escuro, que ficava colado com a sala. E começou a chorar pra caraca, mano, apontando lá pro escuro. Minha mãe imediatamente se levantou pálida e trêmula e perguntou Jennifer, o que você está vendo? E ela respondeu Monstro! Minha mãe no impulso agarrou ela e saiu correndo pela sala pra cozinha. E quando ela estava passando de um cômodo pro outro, atrás de suas costas, ela sentiu uma presença extremamente alta. Ficou apavorada mais ainda e correu pro portão lá de fora, né, velho? Se preparando pra correr até pra rua se fosse preciso. No quintal fora da casa, havia o Kiko, o cachorro da família. Ao ver a minha mãe correndo pra fora, ele se levantou e correu lá pra dentro. E do lado de fora, minha mãe ouviu o Kiko latir furioso pra algo, né, velho? Que que é isso? O cachorrinho tá bolado com alguma coisa que tá lá dentro, ó. Não é possível que não tenha nada. Parecia até mesmo que ele tava atacando um monstro. Foi aí que minha mãe viu a coisa mais bizarra da vida dela. Do quintal da casa. Ela tava olhando lá pra dentro. E viu o cachorrinho, mano, sendo arremessado na parede por algo invisível. O cachorro literalmente voou e bateu na parede. Caraca, velho! O doguinho veio se rastejando ali até ela. E se escondeu em sua retaguarda. Minha mãe não viu outra solução a não ser orar para que aquilo não viesse até ela. Então ficou orando. E aquilo, depois de um tempo, foi embora. Minha mãe contou para a tia dela quando ela voltou do mercado. Mas a tia não acreditou em nada. Achou que era piração de criança. Eu sou Jefferson e essa história que eu vou te contar aconteceu tem pouco tempo. Cerca de dois meses. Eu vivo numa casa antiga. Mas que já passou por algumas reformas. Sabe como é? Trocar um piso, telhado que deu vazamento, infiltração na parede. Até que numa noite, começou a chover bastante. Aparentemente, nenhum problema havia se revelado quando eu estava dormindo. Eu escutei um barulho. Parecia que algo estava rachando. Ignorei e tentei pegar no sono. Pode ser alguma coisa da minha cabeça e estou escutando coisas. Quando entramos no sono, nossa mente continua em atividade. Vai que foi só imaginação. Então, no dia seguinte, acordei com o despertador do celular. Era hora de ir para a escola. Aos poucos, fui lembrando do que eu tinha sonhado naquela noite. Nesse sonho, eu estava deitado, mexendo no celular. Um buraco se abria abaixo da cama e uma mão vermelha puxava tudo para baixo. Eu caía num abismo profundo e era agonizante. Durante o dia inteiro, fiquei pensando nesse sonho. Na verdade, um pesadelo, né? No final da tarde, quando eu estava chegando em casa, não havia ninguém ainda. Meus pais ainda não tinham chegado do trabalho como de costume, né? Então, adentrei e, para minha surpresa, vi um craquelado no chão da sala e fiquei assustado. Parecia que tinha acontecido alguma coisa com o solo. Fui até o meu quarto e, bizarramente, vi que no lugar que estava a minha cama, havia um buraco enorme. Me aproximei e vi a cama lá embaixo, toda quebrada. Aquele sonho que eu tive parece que foi um aviso do que ia acontecer. Imagina se eu estivesse ali dormindo e isso acontecesse. Meus pais chegaram horas depois e ficaram chocados com tudo isso. Nos mudamos daquela casa e, depois, eles me disseram que havia um pavimento abaixo. Uma espécie de porão abandonado e que, por ser muito velha a estrutura, acabou desabando. Justamente onde tinha minha cama. Tá doido. Galera, lancei mais um quadrinho na loja. Cartoon Cat vs Siren. É uma história que se passa em uma terra destruída por essas criaturas bizarras. E mostra a luta entre esses dois titãs. Quem será o vencedor dessa batalha? É a grande questão que tanto queremos saber. E se você não conhece, temos a história de Léo e Vovó numa aventura contra as forças do mal. Crianças do bairro estão sumindo misteriosamente. O que será que está acontecendo? Será que Léo e Vovózinha conseguirão descobrir esse mistério? Temos outros quadrinhos também. Adicione esse zap aí da loja que estaremos atendendo você. Olá Léo, meu nome é Maria Clara e essa história foi minha mãe quem me contou. Minha avó costumava ir ao cemitério todos os finais de semana e buscava as flores dos finados ao final do dia. Assim teria sua casa com bastante flores. Bem colorida e perfumada também. Minha mãe era uma criança e não se sentia confortável em fazer isso. Mas era obrigada por minha avó acompanhá-la. Sabe como é né, pai e mãe quando fala é mei. Um dia enquanto minha avó estava de um lado do cemitério, coletando o lute né mano, catando tudo quanto era flor, a minha mãe chegou a um túmulo e disse Quem quer que esteja aí, por favor, não deixe minha mãe pegar essas flores. Porque isso está errado e minha casa está muito triste por conta disso. Mesmo com todas aquelas cores, nossa vida é cinza. Então elas estavam indo embora com um monte de flores na mão mano. E estranhamente começou a chover de repente. Estava chovendo muito, um toro bizarro. E elas duas caíram enquanto passavam pelo portão do cemitério. Foi tudo muito rápido, segundo minha mãe. Quando acordaram, a chuva tinha parado. E perceberam que as flores sumiram misteriosamente das mãos de minha avó e dela. Quando chegaram em casa, todas as flores que tinha colocado ali anteriormente, não estava mais lá. Parecia que tinha entrado alguém ali dentro e feito uma limpa. Minha mãe, depois disso, ficou pensando se o que ela falou lá no cemitério pode ter ocasionado o desmaio coletivo delas e tudo mais, né? Não sei se isso é verdade, Léo. Mas se minha mãe falou, eu acredito nela. E obrigada, Léo. E agora, Léo. Tchau, tchau.